Você acha que alguém te conhece? A sua mãe, seu marido, alguém, uma amiga muito próxima, um amigo. Você acha realmente que essa pessoa te conhece 100% toda a profundidade do seu ser? Quem você realmente é? Olha, provavelmente não. No oráculo de Delfos, na Grécia, é dito que estava escrito assim. Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Portanto, a única pessoa que pode te conhecer em toda a sua profundidade é você mesmo. E quando isso acontecer, você vai então conhecer tudo o que existe. Se só a gente pode se conhecer nessa profundidade, por que será que a gente acha que conhece alguém e se decepciona com essa pessoa? Hoje eu quero compartilhar com você um caos que aconteceu comigo, que foi uma prova desses professores espirituais. Os professores espirituais desses próximos nossos. Fiz uma viagem bastante longa para Bali, na Indonésia, onde eu estou nesse momento. E o propósito dessa viagem era fazer um filme, fazer uma aula e uma série de pequenas aulas com uma pessoa daqui, que está aqui. E eu vim para cá com uma equipe de filmagem, com duas malas cheias de equipamento e todo o trabalho e o investimento financeiro de chegar aqui. Planejei essa viagem para ficar aqui por duas semanas com esse propósito. E logo nos primeiros dias eu fiquei atrás da pessoa, né? Então, quando que a gente vai gravar? Vamos organizar? Passados alguns dias a gente finalmente conseguiu fazer uma reunião e a gente combinou todas as gravações, o que ia fazer e tal. E tudo bem, estávamos aguardando. Quando, passados mais alguns dias, eu recebo uma mensagem pelo meu WhatsApp, dizendo Sinto muito, estou muito ocupado, não vou poder gravar mais. Bom, o que você faria nessa situação? Você consegue imaginar o que foi que eu senti? Se você acha que eu já estou completamente iluminada e tirando de letra todos os meus desafios espirituais, não mesmo. Eu fiquei decepcionada. Na verdade, eu tenho uma personalidade que não se decepciona e chora. Eu tenho uma personalidade que, quando se decepciona, fica brava e quer resolver esse desafio, o que está acontecendo. Então, eu fui atrás da pessoa, realmente persegui a pessoa até conseguir falar com ela. Escuta, a gente não combinou, o que a gente vai fazer? E aí, toda uma série de circunstâncias, ali nessa conversa, que foi difícil de acontecer, eu tive uma realização. Eu consegui me distanciar um pouquinho, entrar no ponto do observador dos acontecimentos, e disse, muito bem, vamos concordar que discordamos. O que é que a gente pode fazer daqui para frente? E, na verdade, a gente não conseguiu fazer os vídeos, mas esse acontecimento me trouxe uma realização tão profunda sobre essa palavra decepção. Por que é que a gente se decepciona? Se eu nem conheci a pessoa, por que é que eu me decepcionei tanto? Foi com ele que eu me decepcionei? Não, não foi. A decepção é com o script que a gente cria na nossa cabeça. O script daquilo que a gente acha que deve acontecer. Ou como a gente acredita que o outro deve se comportar. Se ninguém me conhece, e eu não conheço ninguém, como é que eu posso achar que alguém tem que se comportar de uma determinada maneira? Você pode estar aí pensando, ah, mas o cara combinou, como assim? E depois deu para trás. Gente, todas as pessoas têm o direito de mudar de ideia. Às vezes a gente se casa, né? E a gente vai lá na frente de um grande público no casamento, todos os seus convidados, e você promete que vai ser fiel, que vai amar, que vai ficar junto para o resto da vida. E sabe o que acontece depois de algum tempo? Você muda de ideia, não é? Os seres humanos são assim, porque a vida é um movimento constante. E a gente não sabe o que está ali virando a esquina da vida. Então, não podemos esperar absolutamente nada. É viver o momento presente a cada segundo. E sabe o que acontece quando você vive o momento presente a cada segundo? E não fica grudado no script que você criou na sua cabeça, na sua historinha. Sabe o que acontece? O universo te apresenta uma realidade que é muito melhor, muito mais bondosa, generosa e criativa do que você imaginou. Porque quem é que sabe mais? Você ou a inteligência cósmica? Bom, como sair desse estado de decepção? A minha realização foi me colocar no ponto de observadora da situação, ver o que poderia ser feito dali para frente e observar que solução criativa que o universo estava me mostrando. E o universo me mostrou uma solução criativa muito melhor que eu vou compartilhar com você num outro vídeo. Pense agora sobre as suas decepções. Pense agora nas pessoas e nas situações em que você espera que algo aconteça de acordo à historinha da sua cabeça. E vou te lançar o desafio de pegar o script que está na sua cabeça e picar em pedacinhos e jogar fora. e viver a cada dia, a cada segundo, a cada momento, o agora. Porque o agora sempre tem razão. O agora é a realidade criativa que se apresenta. Ok? E se você está curtindo nossos vídeos, nosso canal, dê aqui uma curtida, assine o canal, acione o sininho de notificação e conheça as nossas outras redes sociais e o site spiritcoaching.com.br Não esqueça de deixar aqui um comentário para mim. Um beijo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus